Eu não sei se ele tá vendo aqui, mas agradecer ao Campoi, o cara lá de Goiânia, que abriu a oficina dele inteira pra mim dormir 15 dias na cabine de pintura do cara. Pô, que massa. 15 dias, velho, na cabine de pintura. Colhendo todo o conhecimento, velho. Ele abriu as portas pra mim, eu levei um instrumento meu pra ele em pagamento. Foi a Nostrato, deixei lá. E eu colhi tanto conhecimento, velho, de automação, desenho técnico. Aí, tipo assim, eu já saí do formão, né? Já, tipo, não, peraí, vou ter que parar de usar o formão e vou ter que começar a desenhar no computador. Então, já entrou um outro ramo, que antes pra mim era, tipo, muito distante. E quando eu pude entrar lá, o cara me recebeu, se tornou parte do processo. Agora eu já tenho um processo misto, né? Eu já tenho meus desenhos técnicos, a logo já sou eu que corto, mas ainda tem o formãozinho no braço. É híbrido. É muito híbrido, é muito, assim, é fácil de tu mutar ele conforme a tua demanda. Então, é um ramo incrível, velho. Tô começando a abrir mais o ateliê pra pessoas de fora poderem entrar porque é apaixonante, né? Quem entra lá e vê o processo se apaixona, velho. É incrível como é cativante, assim, pras pessoas.